Música Um estudo conduzido por estudantes da Universidade Federal do Pará investiga o desenvolvimento de um asfalto sustentável feito a partir de resíduos do caroço de açaí. Vamos ver na reportagem de Sancha Luna e Rodovan Sarmento. Na Universidade Federal do Pará, o estudo é conduzido no Laboratório de Engenharia de Processos de Conversão de Biomassas e Resíduos. Os alunos investigam formas de valorização e fortalecimento das cadeias produtivas do açaí no Pará. Os esforços se concentram no desenvolvimento de um asfalto sustentável, conhecido como bioasfalto, feito a partir de resíduos do caroço de açaí. A gente usa, por exemplo, semente de açaí ou então triglicerídeos, que seriam gorduras. E através de um processo térmico, que seria aquecer, a gente converte em materiais semelhantes ao petróleo, como asfaltos ou então destilados semelhantes a combustíveis. Atualmente, as pesquisas estão em fases avançadas de testes para transformar o caroço do açaí em um gigante sustentável para a produção de agregado asfáltico. Este processo envolve diversos procedimentos químicos, com o intuito de explorar o potencial do produto na construção de um asfalto ecologicamente correto. Essa parte de asfalto que a gente observa hoje, as prefeituras asfaltando nas cidades, todas essas cidades que são asfaltadas hoje, é utilizado cimento asfáltico de petróleo. E o que a gente está propondo dentro dessa pesquisa, dentro desse projeto que é inovador, que é um projeto que tem um viés de sustentabilidade, meio ambiente, é exatamente essa substituição do derivado de petróleo, que é esse asfalto, esse cap, pelo nosso biocap. Com essa abordagem, os caroços de açaí deixam de ser um obstáculo na gestão e disposição de resíduos sólidos na região metropolitana de Belém, e se tornam insumos para a produção de bioasfalto. O objetivo é provar que se pode estabelecer o modelo de desenvolvimento sustentável, baseado na conversão e no uso eficiente dos recursos naturais. O estudo, que iniciou ainda em 2016 e envolve várias universidades, tem gerado grande expectativa sobre o futuro do bioasfalto. A dedicação e o trabalho contínuo da equipe refletem a ambição de colocar o bioasfalto como uma alternativa viável e sustentável ao asfalto tradicional, mostrando que a região amazônica tem potencial para liderar essa inovação no país. O Pará é o principal produtor de frutos de açaí a nível nacional, com uma produção aproximada de 1 milhão e 250 mil toneladas por ano. gerando aproximadamente 400 toneladas de resíduos sólidos, os quais geram um problema real de gestão e disposição. Então, essa tecnologia, que é a pirólise, que é um processo de transformação termoquímica, que pode, inclusive, usar os próprios frutos do açaí como fonte energética, ela pode ser utilizada na transformação desses resíduos em produtos de elevado valor agregado. Grupo RBA na pré-COP 30, notícia que importa, informação que transforma, oferecimento, hidro, indústrias que fazem a diferença. Apoio OCB Cooperativismo, um jeito diferente de fazer negócio. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.